Música Provavelmente você já se perguntou que diabos é essa estátua que aparece várias vezes em gorilas Bom, essa é a estátua de Pazuzu ou Pazuzu Na mitologia sumérica ele é o rei dos demônios e do vento Ele trazia a tempestade para ferrar com todas as mensações Pazuzu é uma criatura de corpo humano Mas com cabeça de leão ou cachorro Garra em vez de Paz Dois pares de asa Calda de escorpião E corpo revestido de escamas Essas representações vem com a mão direita levantada e a esquerda abaixada Representando a morte e a vida A criação e a destruição E mais uma curiosidade Ele é o vilão do filme do Exorcista Voltando para gorilas Um mordóquio idolatra e tem uma estátua dele Essa estátua podemos ver em vários lugares Ele tinha na frente da Kong Studios Depois ele levou ela para a Plastic Beach E a Saber Noddle metralhou ele E sua aparição mais famosa é no clipe do Rock It Ele também aparece várias vezes com Mr. Eggs Como no Feel Good E também no clipe da U-Minute I didn't mean to do it It lovely in my head I tried to be a charm E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.